Hoje eu cantei a mesma piada que ela gostava, mas você não achou graça, tá tão sem graça. Hoje eu preparei o mesmo prato que ela gostava, mas você só falou mal, tá tão sem sal. O tempo passou e você mudou, das tuas versões essa é a pior, se existem duas, não é só. Chama ela pra mim, chama ela pra mim por favor, quem tá matando o que me faz viver, tá escondida dentro de você. Chama ela pra mim, chama ela pra mim por favor, já passou da hora dela aparecer, tá escondida dentro de você, quem eu chamei de amor.